Pararara! Boa noite, amigos da internet. Boa noite a todos. Está no ar o melhor futebol do mundo. Show do esporte. Botafogo. Botafogo não. Esquece o Botafogo. Depois a gente fala sobre Botafogo e Vasco a final do Campeonato Carioca. Estamos aqui no estádio Tim Baia. Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Comando do diretor responsável da Rede Globo. Baira Vasco Celos. Diretora de jornalismo da TV Globo Isabela Farias. Vamos lá. Show do esporte começando. Vamos lá. Olha aí. Vamos fazer mais um clássico improvisado do Verdugo e Amarilha. Lembrando que dia 20 de maio tem o Flamengo. que Deus quiser o Flamengo. E está valendo. Perdeu o Hever. Mandou para o gol. João Leite defendeu. Jogou para o escanteio. O goleiro do Galo. Porto Vingador. Mandou para a córnea. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Olha a jogada. Rage. Rage. Cruzamento. Paulo Luz. Recebeu. Perdeu a bola. Semana passada foi São Paulo e Botafogo. Olha a jogada. Está valendo. Será que o Botafogo vai fazer o gol? Olha o Fred. Perdeu para o Horácio Peralta. Ela vai o Horácio Peralta. Rondinelli. Rondinelli é tiro de meta. Tiro de meta é o goleiro. Gomes. Fred. No pé. Do Paulo Lourdes. Vai o Capitão Hugo de Leão. Não foi bem. Segue o jogo. Vamos lá. Hugo de Leão fez o cruzamento. Olha aí. Lima Duarte. Perdão do Paulo Lourdes. Hugo de Leão. Paulo Lourdes de novo. Perdeu. Heber joga no Lima Duarte. Perdeu. De novo do Paulo Lourdes. Fred. Vai o Horácio Peralta. Vamos lá. Segue o jogo. Vamos lá. Olha o lançamento. Olha o lançamento.